Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês no mundo dos gamers Galera seguinte, mais um vídeo aqui do God of War 4 2018 E eu acho que esse aqui é o último vídeo, tá galera? Do episódio, então bora lá então Fala galera, beleza? Então, eu tô editando esse vídeo aqui O áudio, desculpa, o áudio tá meio bugado, tá galera? Que eu gravei sem fone aí E vocês podem ver que eu tô tentando fazer, não matar ela na raça, tá galera? Vou falar pra vocês aí que eu tentei usar o bug do talismã Desculpa o barulho de fundo aí, tá galera? Eu tentei usar o talismã da traição, tá? No nível máximo, você tem que fazer Aí vocês miram lá, ativam ele com o RS, se não me engano Vocês jogam o machado e seguram que daí vai tá bugando o tempo, tá galera? Vocês podem ver, essa é a primeira tentativa tentando matar ela, beleza? Bom, é, seu áudio ficou ruim aí galera, é porque eu tava sem fone, beleza? É nóis E bom galera, nessa parte que eu vou dar uma acelerada, tá mano? Que eu fiz nada com nada aí galera, eu soltei algumas pérolas aí na hora que eu fiquei bravo Na moral, dá uma olhada aí galera Eu sei que você tava fazendo certo, não é? Sim, eu tava fazendo certo, ia dar certo Pelo amor de Deus Nossa, nossa, tá desanimando Tá desanimando Vamos lá galera Bom galera, essas partes que não tá valendo muito a pena, sabe? Que não empresta aí galera, que ficou meio chata no vídeo Eu tô pulando, tô acelerando pra vocês, beleza? Tá na velocidade 2x E vocês estão vendo aí agora galera Eu vou passar raiva pra caramba, vocês vão ver só galera As partes das falas são as mais engraçadas galera Dá uma olhada aí, é nóis Fala velho, é pra desanimar a gente mesmo velho É pra desanimar uma coisa dessa Não é possível Não é possível, tava funcionando normal o negócio Não é possível É isso cara, mano É isso que eu filmo alguma coisa Ah velho, pessoal galera, pelo amor de Deus, mano Bom galera, mais uma parte aqui que tá meio enjoada Eu comecei a acelerar aí pra vocês, beleza? Que é a última vez que deu certo Se você tá assistindo aí, não deixou o like Se inscrevam no canal aí, beleza galera? Se vocês puderem dar uma força pra nós aí E o canal do meu irmão tá na descrição do vídeo, tá? No primeiro comentário fixado, eu ajudei ele lá Que ele tá fazendo 100% do Red Dead Redemption 2 É nóis galera Caraca galera, até que enfim que foi Agora que eu vi, mano Eu coloquei um mãozão atrás do celular, galera Ficou tudo sem áudio Pelo amor de Deus, mano Deixa o likezão aí galera Eu tava tentando falar aí Só que tava tudo empaçocado atrás com a mão do celular, beleza? Então tá aí galera Dá uma olhada aí agora como que eu matei ela E bom galera, eu tive que dar uma acelerada de novo, galera Porque como eu fui muito burro Eu tava sem equipamento Ainda bem que eu fiz esse bug do talismã, tá galera? Da traição aí Tem que tá nível 6 e tal E se eu não tivesse, galera Eu tinha se ferrado de novo, galera Olha isso aí Até com parado, galera O bicho em câmera lenta Eu sou ruim, velho Ah, pelo amor de Deus Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera E aí E aí E aí Bom, galera, agora vocês fiquem com o finalzinho da finalização dela, beleza? É nóis! Olha o gritinho, galera, imagina minha cara nessa hora, véi. Girou a fã, só isso? Minir, é você? Vejo que está livre, mas... A liberdade tem um preço, milete. É verdade. Servimos ao pai de todos por muito tempo, mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade. Mas você não é a rainha. Só existiu uma rainha das Joaquilhas, a deusa Freya. Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar, mas isso não bastou para o pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Tentei manter o estrago, aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum, mas acabei sendo afetada também. Se eu não desculpe por ser tão inútil, eu podia ter feito alguma coisa, pelo menos tentado. O que vai fazer agora? Devo reencontrar minhas irmãs. Juntas poderíamos restaurar o equilíbrio dos rinos. Aceitem a benção eterna das Valkyrias. Tá aí, galera. O Elmo. Vou pegar a cabeça aqui da rainha Valkyria, que na verdade não é a rainha, né? É a Freya lá, que é a rainha Valkyria. Nossa. Apareceu 100% da tela, pelo menos eu não pude prestigiar, né? Tá aí, ó. Conseguimos. Acho. Você não me parece muito feliz. É difícil uma cabeça reanimada ficar feliz com alguma coisa. Viro contente por termos libertado as Valkyrias. A coisa podia ter se limitado, se ao menos eu... Você mesmo disse que a cabeça... Isso não importa mais. O estranho passando. Olha, isso é bem animador vindo de você. Estão de bom. Os anões vão fazer poucos. Seu pai só pensa numa coisa, né, rapaz? Com certeza. Tá aí, galera. Elmo de Simbro. Vamos por já. Deus versus rainha. Favor para concluído. Bestiário atualizado. Vamos lá, galera. 5. Só lembrando, tá, galera. Eu consegui uma conquista aí por matar todas as Valkyrias. Consegui pai e filho, galera, que é o 100% do game. Eu vou deixar aí pra vocês a lista de todas as conquistas, beleza? É nóis. Vou tá deixando aqui a lista das conquistas, galera. É, honro. Vou deixar tudo aí, tá, galera. Pra caso vocês quiserem ler. Kera. Essa daqui é normalzinha. Essa daqui. Os nomes tudo estranhos, tá, galera? E essa daqui que nós levamos um cacete, galera. Levamos uma paulada nessa daqui, ó. Foi mais que eu passei raiva foi essa daí, ó. Vamos lá. 48. Vamos lá, galera. Aço Asgardiano. Aço Asgardiano perfeito. Pegar todas as nossas recompensas, galera. Tá aqui, ó. Pedra temporal de Nidior. Chance muito baixa de ativar um benefício causa lentidão com o paráreo dos inimigos. Olha isso que pareceu bom, galera. E... Retribuição. Pumo do Machado. É, das Valkyria também, ó. O arremesso RB retorno do Machado ficou muito poderoso. Chance baixa de ativar benefício que causa uma imensa explosão pra vocês. Após qualquer acerto. É, parece ser legal, galera. Vou aqui, Pax, só pra ver, tá? E pra mim finalizar aí, galera. Vocês vão usar a armadura das Valkyria, tá? Que eu não usei. Bem bonitona, galera. Mas a minha, né? Tá bem fraquinha. Que eu não pude fazer com vocês aí o... Bom, galera. Aqui eu vou tá deixando pra vocês a lista das conquistas do jogo aí, tá? O do lado esquerdo é o modo história, tá, galera? As conquistas do modo história. E o lado direito é as missões secundárias. E... Com o mundo aberto aí, beleza? Vou tá deixando aí pra vocês aí na tela. E... Eu tava com a mãozona atrás do microfone de novo, tá? E... Eu disse aí no mapa, galera. Que eu tava mostrando pra vocês o mapa aí e tudo aí, beleza? Vocês podem tá vendo aí, ó. A última conquista do jogo. Falei errado, tá, galera? A última página de conquista. Mas tá aí, galera. Eu tava mostrando tudo sobre o mapa aí, ó. Que eu tava com a mãozona atrás do microfone, ó. Tava mostrando o Box Selvagem 100%. O Vale do Rio 100%. Que eu tava com a mão atrás do microfone. Midgard 100%, galera. Vocês podem ver aí, ó. Contrafort 100%. A montanha. Enfim, galera. Tá tudo 100%. E que honra ser o primeiro e o único a registrar o 100% no celular, tá, galera? Muito, muito, muito raro. Eu acho que ninguém fez até agora, galera. No mundo, tá? Eu ouso dizer que é no mundo. Eu sou o primeiro a zerar no celular no Android. E vocês podem ver aí, galera. Tá tudo 100%. Eu tô com medo de pegar a minha voz aí. Mas não tem problema, galera. A minha voz aqui redublada é melhor, tá? Porque daí consegue pegar melhor aí pra vocês. Vocês podem ver aí, galera. 100% de tudo, ó. O sumário ali no cantinho do lado esquerdo ali do mapa tá 100%, ó. Vocês podem ver. E aí, galera. Eu tava com a mão atrás do microfone também, beleza? Eu tava mostrando aí, ó. Alfheim 100%. Aí Helheim 100%, galera. Vocês podem tá vendo também. Esse Hiltonheim, galera. É o final do jogo, tá? Quando a gente sobe lá pra cima. Eu falando aqui, não sei o que lá. Não tem como você visitar aí, beleza? Aí é só no finalzinho do jogo. Aí Muspelheim, galera. 100% também, fora as provas de surto. Eu também fiz 100%. E Niffelheim 100%, galera. Aí, galera. Nesse momento aí. Eu não sei se você tá falando de fundo, tá? Eu vou dar uma olhada agora. Eu falei que ia procurar os dois últimos mapas do tesouro, beleza? Que era, se eu não me engano, era a Ilha da Criação. E esqueci o outro, galera. Desculpa o barulho de fundo aí, tá, galera? Que é difícil. Eu não tenho um lugar específico aqui. Mas aí eu ia viajar aí pra um lugar perto ali, galera. Beleza? Vocês podem tá vendo aí. Vocês estão assistindo o vídeo, galera. Deixa o seu like. Se inscrevam no canal, beleza? Que deu muito trabalho pra, né, aí... É... Zerar o 100% desse jogo, né, galera? É ele rapidinho, galera. Foi um trabalhoso. Porque tem um mapa do tesouro aí. E pra ele tá gravando assim mesmo, galera. Isso é barulho toda hora, tá? Caçador de tesouros. E... Se vocês estão chegando aqui também, galera. Dá uma força pro canal do meu irmão lá também, beleza? Ele tá fazendo 100% do Red Dead Redemption 2 lá. E é muito difícil fazer no celular também, tá, galera? E aí tá uns dialogozinhos do jogo aí, beleza? É nóis. Já volto com vocês. Bom, galera. Acabei... Acabou perdendo o diálogo aí, mas é porque o meu ódio tava muito ruim, tá? Então não acabou pegando. Daí eu acelerei o vídeo aí, galera. Bom, eu tô provando, né, que eu tô fazendo, né? Vamos lá, galera. Vou pegar os dois últimos mapas do tesouro. Bom, galera. Mais uma vez aí. Acabei enfiando a mão no microfone atrás do celular do meu irmão. Porque eu tava gravando no celular dele, tá, galera? Graças a ele eu consegui terminar o jogo e trazer série no nosso canal aí, galera. Então, é... Tá aqui a mão de novo atrás do microfone e eu tô indo em busca dos dois últimos mapas do tesouro, tá, galera? Como eu disse aí no inicinho pra vocês. Acabou não pegando. Eu acho que ficou meio bugado. Mas é isso aí, galera. Aí ficou o diálogozinho. Eu espero que tenha pegado pelo menos o diálogo, já que eu fiquei socando a mão atrás do microfone. É nóis, galera. Já volto aí. Fale baixo, meu. Não tem como... Esqueceu que eu tô sem fone? Bom, galera. Aqui eu fui pegar o mapa do tesouro, tá, galera? Mais uma vez só quei a mão atrás do microfone aí. É... Nessa primeira parte bugou, tá, galera? Eu tentei ali matar os inimigos e tudo ali. Vocês podem ver, ó. O montinho ali, galera, onde fica o mapa do tesouro. Pode ver que tem um pontinho em cima. Tava bugado, galera. Mesmo matando todos os inimigos aí. Eu burro tentando matar com machado. Que burrice, velho. É... Eu tô falando aqui, galera, porque tava com o microfone bugado, tá? Tava com a mão atrás do microfone, então acabou não pegando. Desculpa o barulho de fundo aí, galera. Mesmo redoblando, fica um barulho de fundo atrás, velho. Então tá aí, galera. Eu matei todos os inimigos aí, ó. Vocês podem tá vendo aí. Eu tô matando eles aí. Aqui na gravação tá bugando demais, velho. Não sei por que também, galera. Tá vendo? Aí, galera. Tinha matado todos eles aí. Aí eu fui vir lá atrás do mapa do tesouro, galera. Olha lá. Tinha bugado. Aí eu tive que relogar o jogo de novo, tá, galera? Aí funcionou. Beleza? Então eu já volto aí com vocês aí. É nóis. Esse aplicativo é bugado demais. Vou ver como se acontece. Não tem explicação uma coisa dessa, velho. Tanto bugado que é esse aplicativo. Vamos lá, galera. Deixa o seu likezão. Se inscreva no canal, hein. O único a fazer 100% do God of War 4 2018 aí. 100% do 100%. Nem se dão do Game of Thrones. Quem mais? Aí embaixo. Vamos lá, galera. Bom, galera. Aqui vocês podem ver que agora foi o normal, aí. Vocês podem ver, hein. Espero que eu não fique travando, né, galera. Que mesmo é dublando aqui. O Noex deve ser que tá muito pesado, galera. Também é o idiota aqui, né. Gravou sem fone nem nada, né, galera. Agora eu tenho que fazer tudo na marra, hein. Bom, galera. Vocês podem ver, então. Eu matei os inimigos aí. Esses 3, 4, aí, galera. Nem lembro, né. E eu não tô postando os episódios da série tudo na ordem, tá, galera. É, tipo assim, é... Nos dias mesmo que eu gravei, sabe, galera. Eu deixei privado, tudo daí. Nunca mais deixo um vídeo privado, tá, galera. Eu nunca mais gravo um vídeo sem fone. Pelo amor de Deus, galera. E... Então tá aí, galera. Tava matando os inimigos aí, normal, né. Já vai deixando o seu likezão, galera. Se inscreva no canal aí, beleza. Se puderem dar uma força pra mim lá. É... Tamo 1 a 900 inscritos aí, galera. Então tá aí, galera. Matamos aí os inimigos, normal. Aí vocês podem ver. Aí, galera. Agora ainda bem que, graças a Deus, não tinha bugado, galera. Que eu fiquei cagando de medo de dar errado isso aí, velho. Pelo amor de Deus. Então agora vocês podem ver aí, ó. Eu vou ir lá. O nome desse mapa do tesouro é Ilha da Luz, tá, galera. Fica aí perto do... Perto, não. No negócio dos elfos escuros. Dos elfos luminosos. Obrigado. No mapa. Então vocês podem ver aí, galera. Ilha da Luz. Cinzas inexploráveis. Podem ver aí, ó. Ilha da Luz. Esse foi o penúltimo mapa do tesouro, tá, galera. Então agora nós vamos tá indo lá pegar o último mapa do tesouro. Espero que, né, agora o áudio tenha voltado um pouquinho melhor pra dar menos trabalho pra mim na edição. Então tá lá, galera. O mapa do tesouro, galera. O último mapa do tesouro que eu vou tá pegando aí. Eu vou tá desbloqueando uma conquista, tá, galera. Se chama Caçador de Tesouros, galera. Se não me engano é isso. Pelo que eu me lembro, né. Vou tá colocando a conquista na tela aí pra vocês, tá, galera. Quando eu tá pegando o último lá. Então eu já volto aí já com vocês, beleza, galera. Provavelmente vai ter mais uma história aí. Espero que tenha pegado bem o áudio. É nóis. Já volto, galera. Fui. Destinado a queimar Asgard do Ragnarok. Seu destino é morrer pelas mãos, Vitória e Odin. Mas dando um golpe, transformará o reino deles em cinzas e ruínas. Com essa desculpação, o mundo poderá renascer. Até lá ele acorda sozinho, em dois pelo raio, sem dormir e sempre afiando sua espada. Valente e generoso. Que vive esperando a própria ação. Tudo porque decidiu servir ao grande círculo, muito maior de si mesmo. Beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, galera. Então tava chegando ali, então, galera. E eu esqueci que tinha que dar a volta, né. Então eu perdi meu tempo indo aí de primeira. Porque quem assistiu, galera, os episódios anteriores da série aí, eu tinha dado a volta. Pra eu estar pegando um baú, se eu não me engano. Parece que era um baú que tava do outro lado ali, ó. Ah, não. Um baú não. Eu, burro. Eu tinha que dar a volta pra... Pra mim fazer esses baúzinhos aí, galera. Esses baúzinhos Norn aí, ó. Inclusive eu peguei uma... Não lembro se era uma maçã ou uma... Um hidromel sangrento lá, galera. Pra aumentar a fúria lá. Mas então, galera. Eu tive que dar a volta aí. E o último mapa do tesouro tava ali pertinho, tá? No chão ali. O burro, mais uma vez, travou, tá? O emulador. E não teve como fazer nada. Podem tá vendo aí. Eu vou dar a volta aí rapidinho. Já vai deixando seu likezão, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Esse é o penúltimo vídeo aí do... Da série do Goja 4 2018. Do Goja 4 aí. Bom, então chegamos aqui então, mano. E... Se eu não me engano, parece que tem alguns inimigos. Eu não lembro mais agora. Fazia tempo. Ah, tem assim, galera. Tem uns inimigos aí, ó. Tem um ancestral. Um viajante, na verdade, né? Ancestral. Eu confundo os dois. Ainda bem que eu tava forte, mano. Pra mim poder matar esses daí, ó. Tava bem difícil, galera. Pra quem assistiu os episódios anteriores da série. Tava bem difícil de matar esses bichos aí, mano. Tava muito chato, velho. Principalmente esses daí, ó. De machadinho aí. Que é rápido pra caramba aí, ó. Tá bem que eu consegui matar normal. Então eu já volto aí já com vocês, galera. Rapidão aí. Beleza? É nóis. Beleza, mano. Então voltamos aqui, então. Nessa parte aí, galera. Eu comecei a procurar o mapa do tesouro, beleza? Que inclusive tava bem ali na minha frente. Ele e o burro não vi de novo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, eu sou muito burro, velho. Então tava bem ali atrás de mim, ali, galera. No meiozinho ali, ó. Vou dar uma virada na câmera ali e eu vou achar daí. Esse é o último mapa do tesouro, tá? Quando eu cheguei aí na primeira vez, eu não achei. Eu não lembro que eu tinha passado ali. É, galera. Eu não lembro. Se não me lembro, parece que é o tesouro ali. Eu não tinha visto. Porque você tem que prestar muito bem atenção no chão, galera. Olha só onde tava. Último mapa do tesouro. Então tá aí. Tá aí, galera. Último mapa do tesouro concluído. Gelo eterno. Inclusive, desbloqueei uma conquista, galera. Vou tá colocando pra vocês aí na tela, beleza? Esse se chama Ilha da Criação. Então tá aí. Eu vou colocar a conquista pra vocês aí na tela, beleza? Então, 100% platinado o jogo aí. Ainda faltam duas conquistas. Vocês podem ver aí, ó. Tô mostrando pra vocês que a jornada tá 100%. Vou tá mostrando tudo pra vocês aí, ó. Olha só, galera. Favores, 100%. Já bem editado pra vocês, tá? Vocês podem ver, ó. Não tá faltando nada. Trabalhos, galera. Essa parte aí, ó. Eu não liguei tanto, tá? Porque esse daí é mais pra... Pra bater, aparar os inimigos. Esse daí é pra congelar, matar e destruir eles, tá? Sabe? Quando vocês jogam o machado, ele fica congelado. Se tem, ela destrói. E esse daí você tem que segurar o RB, galera. Pro Curtskava lançando o machado da hora, sabe? E pra quem assistiu a série, galera. Esse do Troll eu não tive culpa, tá? Então tá 9 barra 10 aí. Vocês podem ver. Ele bugou, tá? O Troll ele bugou embaixo do chão lá. Quando eu tava fazendo o modo história. Aí o emulador lixo que é, né, galera. Ele não acabou não suportando, né? Acabou matando o jogo automático. Aí o jogo não contou daí como... O Troll matado, sabe? Pela gente mesmo. Então tá aí, galera. Olha só. Vocês podem ver os mapas dos tesouros 100%. E os artefatos 100%, galera. Vocês podem ver aí, ó. Tudo normal aí, ó. Espolis de guerra 100%. Um brinde 100%. As faces da magia 100%. Relíquia de família 100%. Chifres de Veidgar 100%. E achados e perdidos 100%, galera. E abandonar o navio. Falei errado, galera. 100% aí, ó. Vocês podem ver então aí. Tá tudo perfeito, tá? Deixa o seu likezão se inscreve no canal aí. E eu não lembro mais, galera, o que eu fiz no vídeo. Então eu vou deixar aí pra vocês o finalzinho do vídeo, tá? Falta apenas alguns minutinhos só pra acabar aqui. Espero que vocês tenham gostado da série aí, galera. Deus abençoe todo mundo que assistiu, tá? O canal do meu irmão tá no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. Ele tá fazendo 100% do Red Dead Redemption 2 lá. Inclusive agora ele vai gravar um já já um vídeo dele lá no canal dele lá. E tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E pra me finalizar aí, galera. Ficou faltando apenas duas conquistas, tá? Pra mim tá platinando, platinando mesmo. Que são duas armaduras, galera. Que eu vou tá trazendo no próximo vídeo pra vocês. Que eu vou tá editando também. É a armadura do Viajante e do Ancestral, tá? Inclusive eu já tenho todos os materiais pra fazer ela aí. Já tô no New Game Mais, ó. Pra quem desconfiou que eu não ia jogar aí, galera. Claro que eu tô jogando New Game Mais sim, mano. É no próximo vídeo já, tá? Já tá tudo. Eu já tinha feito tudo 100% da série. Deixei tudo privado, galera. Então eu joguei esses D.O.N.E.O.G.E+. Inclusive já tá gravado o vídeo pra vocês. É que eu tô voltando aqui pra me editar esse vídeo aí. Beleza? É... E eu vou trazer as últimas conquistas. Duas conquistas pra vocês no próximo vídeo. Que já tá pronto o vídeo. Só falta editar. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, galera. Se de caso aparecer mais alguma coisa pra eu falar, Eu vou dar uma volta aqui pra vocês, beleza? É nóis. Fui. Vamos, cara. O nome é Newton High. Vamos ver. É Newton High. É disponível. Aqui só no Codaforra de Arroz. Alf High. Hell High. É Newton High, ó. Podem ver, galera? Não tem como. Newton High, 100%. Mais uma vez mostrando. Newton High também, 100%. Bom, galera. Aqui eu tava tentando procurar algum... Um lugar aí, galera. Que ficou faltando no vídeo aí. Mas é... Não existe lugar, tá, galera? Esse Newton High é o final do jogo lá. Como eu disse pra vocês logo no início do vídeo aí, Eu fiquei procurando à toa, hein? É aquele Newton High é o finalzinho quando a gente sobe naquela escada, sabe, galera? Cheio de luz que a gente leva lá os negócios da mulher lá. Depois ele leva lá no topo da montanha lá. Então é isso aí, galera. Eu fiquei procurando à toa. Eu fiquei mostrando 100% de todas as regiões aí, ó. Vocês podem ver. 100% da região de cada parte aí do mapa, né? Midgard aí. Você pode ver, tava tudo 100%, galera. Tudo fiz, zerei mesmo o jogo, platinei aí. Faltando, como eu disse pra vocês, Faltando apenas duas conquistas que eu já gravei esse vídeo, tá? Inclusive, vou postar ele logo, logo aí. Vou ter que editar. Aí eu fiquei mostrando as coisinhas, galera. Fiquei mostrando o bestiário aí de todos os bichos aí do jogo. Fiquei mostrando tudo aí, galera. Então eu perdi meu tempo, galera, procurando esse Newton High aí. Porque nem existe, tá? É o finalzinho do jogo lá e eu perdi meu tempo mesmo. Então aí, eu fiquei falando mais aí pra finalizar o vídeo com vocês. Aí eu vou estar voltando na sala principal lá. Vocês podem ver aí, galera. Infelizmente eu gravei sem áudio, tá, galera? Eu gravei sem o microfone, na verdade, sem o fone. Aí ficou terrível o áudio, galera. Aí eu nunca mais gravo sem negócio, galera. Pelo amor de Deus. Vocês podem ver aí que eu mostrei também todas as habilidades aí, do machado, da espada, tudo, galera. Comprei tudo, tá? Platinei o jogo mesmo, ó. Peguei tudinho. Fui mostrando tudo aí, galera. Aí, ó. 100% de tudo, galera. Espada, tudo, galera. E aquela... Aquele traje do Atreus ali, galera. De dourado ali, galera. Você desbloqueou uma conquista, tá? Se vocês fizerem ele aí, né? Eu vou estar mostrando pra vocês a conquista. E se eu achar, né, galera, que eu tô com preguiça, você já não faz sentido mostrar só uma conquista dele só. Mas só vocês fazerem aquele traje dele dourado ali que vocês desbloqueiam uma conquista aí, beleza? Vocês podem ver aí que a espada também é a todos os poderes, 100%. Rápido. Mano do céu, velho. Nunca mais gravo sem info, né? Pelo amor de Deus. E aí eu fiquei mostrando as coisas pra vocês aí da loja. Tudo aí, galera. Encerrei o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todo mundo que assistiu. E eu posto logo, logo o último episódio da série aí, em breve, beleza, galera? Deixa o seu likezão, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí, beleza? Fiquem com o final do vídeo aí. É nóis. Fui. E se gravar um vídeo igual eu tô fazendo. Aí eu acredito. Aí eu acredito. Pelo contrário, acredito. Vamos lá. Deixa o seu likezão, se inscreva no canal. Ó, 28 minutos. Vou tá vindo aqui só pra ver se não vai dropar o... Preciso contar uma coisa que aconteceu enquanto vocês estavam em otorraio. Então, contigo. É sobre a Freya. Ela me fez uma visita. O que você contou? Um pouco que sei sobre onde Odin guardou suas asas de balquínio. Ela parece decidida a recuperar o espírito mineiro. Acho que não é tão fácil como pelo ciclo de vingança. Conhecimento adicionado. O espírito de Freya. Eu acho que foi tudo aí, tá, galera? Contos de mim, meu irmão. Acho que foi 100% também. Olha isso de tanto reconhecimento, galera. Meu Deus do céu. Platinado no platinado mesmo, hein? Não é pra qualquer um isso aqui, não, hein? Vamos lá, galera. Vou tá subindo aqui só pra me tirar dúvida aí. Pra ver se não vai dropar o... O troll aqui. Seria muito bom se dropar assim, velho. Nossa, seria bom demais. Só pra finalizar o vídeo. Gostaria muito de dropar esse peito, né? Olha só que legal, mano. É uma armadura de ouro, tá, galera? Não suporta, galera, aí, né? Eu ia trazer um new game mais aí pra me mostrar as armaduras pra vocês, mas eu tô pensando em deixar pro ano que vem, tá? Completo no negócio, velho. Eu trago uma história normal, tá? No outro. Aí eu teria que completar a minha visão no celular. Eu ia completar... Completo no negócio, tá aí. Gostaria muito, velho. Eu tenho que ir a sério, a coisa é aqui, ó. Se eu derrubar o troll aqui, ó. Aí ele acaba morrendo, né? Eu tenho que ir embora, né? O que é isso? O que é isso? Acho que não vai dropar, né? Vai ficar com panelinha, tá, galera? Vai ficar com panelinha, tá, galera? Panelinha, vai ficar com paneliche Fizado É isso aí, galera Felizmente, é o último vídeo aí da série Vou tirar um brinco depois do vídeo O que é isso faz a casa Vou usar aquele 100% Inclusive Inclusive Eu desbloqueei uma conquista, tá, galera? Quando fizeram 100% desbloqueou uma conquista É pai e filho, tá o nome do Um urso Até porque faz sentido, não, mano Bom, mas vamos lá, galera Comprei todos os ataques do jogo, tá? Tudinho aí, ó Tudinho aí Sabe o que? A placa de Adão, olha Como eu falei aqui, ó Entre a amadeira das voltilhas, a galera é esse visual Na minha opinião, a visual é melhor, tá? Muito mais legal Muito mais forte, né? Olha 100% Infelizmente, galera Ele porraia não tem como nenhum Não sei porquê Vou dar uma pesquisada aqui Só para tirar a dívida mesmo Mais jornada, 100% Falta 100% E trabalha aqui, galera Só faltou um troll, velho Pena que bugou ele aí na minha... Esses daqui eu não conto, tá? Então, você vai tentar fazer esses negocinho de... Olha lá Pode estar dentro aí, ó Só esses três aqui, ó Ele não conta com isso aqui Não faz sentido E é isso aí, galera Conhecimento Desse ar aqui de todos os bichos aqui da hora Pode estar lendo sobre ele aqui E vamos lá Tá chegando lá, né? Elevação e eu vou continuar aqui Eu vou falar E desde que eu vou analisar Finalizar Ah, eu... Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar um episódio sério Não sei se eu consegui De vocês me vendo Estou postando... Um posto muito, tá? Galera, não estou postando tudo na hora aí Mas é isso aí, ó Acionado a temperatura E aí Vai cuidar mais um documento de cima. Não tem nenhum sol aqui mesmo? Não sei, eu tô de 50% Finalizar lá no meio Lá no pauzinho Vai que vai, tá? Trinta e nove É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o seu likezão Se inscreva no canal Dá uma força pro cara lá do meu irmão Lá tá, galera Tá fazendo 100% Na verdade do Y2 O meu já zerei aqui já o 100% Platinadinho aqui já Platinado, platinado mesmo Tô faltando apenas um negocinho Só um daqueles gigantes, velho Pena que bugou, não é, sério? Mas tá bem que eu não conto como é 100% isso O resto é de ataque Então não faz sentido Mas tá 100% aí, galera A culpa não é minha, tá? O emulador aí que é um lixo aí Bugou Tem que mandar lá pros caras lá, né? Que os caras pensam que é mentira da gente, né? Mostrar o PC que os caras tem E espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Deixa o seu likezão Se inscrevam no canal Deus abençoe todo mundo que assistiu Tá aí a série Ah, é, galera, meu irmão tentou Aquele dia O emulador dos caras, galera Tava uma porcaria Meu irmão foi reclamar Os caras tá querendo humilhar ainda Influenciadorzinho ainda O aplicativo é o Chica, tá, galera? Lembrando, né? Essa plataforma lixo, tá? Lixo, 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 não Só tô zerando aqui, não Ó, travamento toda hora Não é minha internet, né? Travamento toda hora Mas tá aí, galera 100% aí, fascinadão Última vez aqui, galera Mas é isso aí, galera Finalizo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like e se inscreveu no canal, galera Finaliza isso pra nós aqui, ó Tá rápido E nós, galera, tamo junto Falou, deixa o seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Para pra passar lá na sua série Lá também, né? Passe lá em cima Dá a ver, mano Passe lá, galera, tá? Pô, vai fazer uma série Tá fazendo sempre Tá, galera, meu irmão Vou ver o rapaz Eu já fiz o cara, galera Tá, galera? Foi o seguinte aves, tá? Não, entendeu? É isso aí, galera, tá? Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo, galera Falou Fui, é nóis, galera Que é isso aí, galera Falou Fui, é nóis